Seguinte, você já viu uma batalha desse clima? Quando os caras começam a se peitar? Tem nego que leva pro pessoal, não faça isso não Tem vários MCs aí que levaram pro pessoal e que peitaram o adversário Esse é o tema do vídeo de hoje Complicado, tem MC que fica meio pá, tem MC que fica meio pau Se você gostou desse conteúdo, com certeza você vai dar uma força nos nossos links aqui embaixo Porque isso fortalece o nosso trama Você pode colar com a gente aqui pra assistir no canal Rimas Elaboradas E já descer aquele like antes, que é pra fortalecer o nosso trabalho de qualidade Que a gente tá aqui tentando fazer um trabalho de qualidade pra você Então coloca o nóis, bora de vídeo aí, vamos sem enrolar, vai A cabeça de presente, é parceiro que paciente Você foi por nacional e não representou Deixar a mão pro city que não tem caô Exatamente, as falas, locais, ouro, microfone Hoje é tudo no meu nome Exatamente, eu vou representar Cada um que veio aqui pra me ajudar Seja pra me ajudar ou me prejudicar Não tem filha da puta nesse mundo Pra me parar Tudo que na hora tudo vai ficar Olha só, ele é comum Filha da puta e não vai me parar Se se laçou, eu não sou um É isso que você não tá entendendo não Por isso que eu chego mandando pro estadio agora a nova geração Já que eu sou do futebol, mano Eu tenho esperança Ei, Ribeirinho, quanto que tu ganhou na França Caralho, 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 caralho O corpo igual a um símbolo do pânico na TV Ah, mas isso agora rima aqui a vussa É o poderoso castiga Que o demônio aqui expulsa Sai de perto de mim Invocação de satanás Você é feio pra caralho Indesplanado que transistraje É o poderoso castiga Eu sou MC Orochi Ocho Eu sou o melhor do melhor do mundo E matar o MC Choice O bagulho tá doido, meu irmão Eu falo pra vocês Se quiser eu rimo em polonês Vamos, campeão do do Reis Você é benevolente, só que não é inteligente Rimo em espanhol, você não é bem, não é valente É decente, mas esse poder eu também rimo em espanhol Eu te mato no Santiago, Bernabéu Mãe, o que aconteceu no Flow Humberto ganha o Camp Nou Você sabe que aqui você pra mim é somente um guarda Eu fui jogador, tipo a NBA Ganhei o título e minha camisa ficou estendida lá na quadra Só que você perdeu a hora desse esquema Minha mente é chave, sua mente é uma gema Você mudou a quadra, eu mudei o quadro da cena Mas agora eu inscrito pra você Porque é pra mim Você não consegue sentir a brisa Onde você vai, eu boto olho em você Porque eu sou o quadro, você é o grito, eu sou a Mona Lisa Só que neste caso, Moro, sua rima tá no abismo Vou só fracasso, cabasso, sou Pablo Picasso Sua rima é limitada e boa Realmente eu era mirim, por isso que eu mato em cima da instrumental Com três anos eu fiz história, cê tem quase 30 até hoje Eu fiz sim, tanto é que eu ganhei o nacional Calma meu parceiro, que whey protein não é massa cerebral Ele percou do miro, na verdade eu conheço o Mario Que te comeu atrás do armário, te deu o mortal e comeu ao contrário Ele tá aqui, ele conhece o Mario Mas você se engana que o Mario é otário Cê foi fazer ao contrário, cê escorregou e caiu na banana Aí, aí tubarão, cê tem uma rima, cê é a que não percebeu Eu vim da Bahia, meu nome é ninguém Fala pra gente, quem te comeu Aí, a Dante Osama, essa rima aí é minha Ele é o Mírus, não tá legal Já pra mim, você é o Kydbo Kydbo tá no meu pau Cê tá ligado que agora é jogado? Cê tá ligado que é só rima rara Esse cara tava na Olimpíada, especialista em salto com o Mara Nossa, papo estranho, esse é o compromisso Irmão, cair de boca no pau A sua prima tá fazendo isso Mas eu só não entendo, cê sabe? É por isso que eu vou te dizer Você ganhou o nacional, legal Coloca o nacional pra rimar por você Olha o nacional, o Mario comigo Minha prima cai de boca no pau E o Tiaguinho pequeno que inveja Ele veio lá fazendo e quer fazer igual É por isso que ele só batalhava Ligou pro bonde em companhia Mas a boca tava ocupada Aê tubarão Eu vou ter que olhar pra sua cara e falar que você gosta muito de salame A sua prima, ela é japonesa O sobrenome sugiro que me mame Mano, minha rima com muita fé Ninguém te quer te comer Você é muito feio Eu não entendi porra nenhuma Tá bom, indelinquente Eu não entendi porra nenhuma Também fala isso quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e lerdão Ele é contra a mão Ele vê uma buceta E agora eu vou botar o pau Eu uso a mão Pode falar agora Como que se faz um sexo Você presta atenção, minha flor Que você fala tudo sem nexo Pega a buceta Bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha Que ela vai cama na hora Pegou a visão, né? E mais em três Aí Realmente ele foi transar E foi tentar fazer tudo o que ele diz Mas vai sentar no rebota Tentou botar a boca E acabou botando o nariz Ele vai descer do salto Eu sou espanador E limpo essa sujeira do palco Se liga a mano Vai pedir verdade Eu deixei batisco a chan Vai sentar no poste Trabalha na Colômbia Vai fazer clipe com o Oroce Tá que sacanaste, meu mano Vou falar Salmo chamar E salmo pecar Clipe com o Aral Chamando o bem Além de invejar os caras Ele manda a giva Dele também Você tá ligado Eu pedi verdade E isso eu fico Deu com o lado Falou que eu me exalto No bagulho Menor, eu te humilho Quem me se exaltaria Você chega na batalha E vem falar de filho O bagulho é muito doido Meu irmão Se liga parceiro Agora no incentivo Você tem que agradecer Você é Deus ao lado Por hoje Você tá vivo Eu me ameaçando muito doido Não, eu sempre quero ver Fazendo a frustração Você tá me ameaçando de morte Bate de frente com o menor Porque aqui tem disposição Aí, quer me dar uma cara Eu sou Paulo Mício John 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 Fala, fala, fala Fala, fala, fala Tá se doendo Fala depois da batalha Da aldeia sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Aê, esse é o MC Nel Tá correndo mais do que Eu posso jurar O salão antigenário Seja inteligente Eu já falei nesse dia Sabe a chave quente O bagulho é muito doido Meu mano Eu não corri Eu fiquei nessa frente E eu falei Vamos resolver aquele pior Você falou Eu não pedi cabeça quente Tampo reto Sem calar na parada Eu falei Nem vem falar comigo Que o colar de testou Eu vou chamar a sala porrada Eu sou MC Johnny E hoje eu sou MC Johnny Eu sou MC Johnny Ele é MC Johnny Ele não é sujato homem Mas de onde eu vi MC não resolvi na porrada Resolvi no microfone A gente vai te abençoar Aí Vidal Vou acabar com a sua vida Aí só já pode ser A chave mestra Mas hoje MC Chase É o maestro da orquestra Você vai perder e vai ser por indecisão Aí Eu nunca vou ser desertado Porque o meu pai me ama Um vencedor, um derrotado Você me mata Eu ressuscito várias vezes Aqui eu me torno até tua sexta-feira 13 Aí É melhor você rezar Porque em pessoa Eu sou sua noite de azar Você fala do seu pai Aqui se paga imposto Desde seu pai Claro, fica com desgosto Então veja só Não preciso de rastro Você me acusar sem prova Isso é perjuritoso testemunho Não vou, não vou, siga tranquilo Aí meu mano Eu até tô pulando assim Sabe por quê? O seu cérebro é o meu hambúrguer Sexta-feira 13 E tu é Jason Eu sou Fred Cor E agora eu vou falar um bagulho pra você Quando eu pego a visão do províncio Se você parasse pra pensar Nós é preto Nós tem que tá unido Nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar Eu tô com aqueles Que eu tô com o tio Eu tô comendo vários bagulhos Mas você nem é meu inimigo Vou se falar pra você, meu mano Vocês chegam até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brigando Só os brancos que são aplaudindo Só que mano, esse é meu pico Cê não ouviu sua bota Preto e branco Resposta que cão ridículo É por isso que meu berço embosa Já que se correu na aldeia De onde eu vim te buscar em casa Tá por embora aqui Eu tô vendo que os pretos de quinto JP eu tô vendo que os gols de shopping Quem é o maior campeão mesmo? Tem que surfear o total de barulho E no vilão que é do meu rio É! 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 Fala de localidade, seu vacilão, cê tá no RJ aqui, tu não é maior campeão. Cê tá no RJ aqui, tu não é maior campeão, cê tá no RJ aqui, quem é maior campeão mesmo? Esse é o meu campeão, esse é o seu fim, o maior é o meu, só que ele correu de mim. Ei, ei, você entendeu errado, não vim pra ser o maior campeão, eu vim por você com esse joguinho espiração. O cara fala que eu não correu, acelite, como é que ele correu, se tu me chamou pro fight? Não mano, esse que é pra ceder, me chamou e falou que ele correu, quem tá correndo é você. Ai, parceiro, cê sabe que eu já faço assim, cê tá ligado, ai, perigo, agora eu vou causar o seu fim. Pode pôr, eu tenho pra ceder, nós é gordinho, cê é magrinho, só que na patada nós é osso, rude, uê. Ele falou até que eu era ruim, fala sua boca que não é sua vez, agora eu vou causar o seu fim. Ele falou que é o filho do preto, só que agora não acabou sua sorte. Ele falou que é o filho do preto, a cara da noite, a cara da noite. Hoje eu vou matar, esse filho aí não tem queimar, só pode gastar. Então, se agora, hoje eu fiz a lama, minha bolsa tá cheio de Deus, sua prima é a aranha. A mão, isso é um fatality, como se fosse o grafite, isso daqui é um brutality, porque eu arranquei sua vida. No boom, eu sou sagaz sim, se você duvida. Toma, tá ligado, te mato agora Você perde e sabe que comemora Porque eu faço assim Eu tenho intolerância a sua rima ruim Pega a melodia do motor do molecote Te mato tranquilo que eu vim lá da zona norte Sem maldade, sua rima é puro suporte Sem rimonas antigas, eu te faço ser meu filote Isso é uma mapeira Panteia pode gritar Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa e as coisas modificam O tempo evolui e as coisas petrificam Entendeu que você tá lento Sua era já passou, então assiste meu momento Aí parceira, não é quem chega desse jeito Esperando a oportunidade de pôr os pés no peito Entendeu? Você não vai aguentar Aí meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar Aí eu, meu mano, sem empatia Já falei pra você que eu sou cria Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar Você só vai deixar de ser o meu fiote quando parar de me mamar Entendeu? Toda serenidade, mano, eu tô rimando O camisola da atividade é desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima e naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso Esse é meu progresso Se você tá aqui, agradeça aos meus versos A minha sabedoria de sobreviver na periferia Na sinceridade, mano, eu tava todo dia Quando você não tava Lá nessa parada Sem esperança pra essa nova molecada Falou que eu não corro o seu circuito Você é uma piada Essa harmonia eu não corro Eu tô na linha de chegada Tira o seu autoestima Tira o seu autoestima Entra ela desse jeito Que o reino é do seu Matando uma gurua Logo pro você entender Você matou ele, cala a boca Mas isso é local de entrei Você pode pê-o nome Fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu preferi dar nome para na quebrada Entre os corres de salvação Deixando aí que você se... Existe só um salvador Um outro imposto Querendo ser eu Você é um arroba do impostor que quer ser você Tá do seu lado, do seu lado Você é frustrado, deixa de ser otário Antes de me forjar, você viu o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema, tudo é só semente, nunca germinou E aí ele falou bagulho, fudeu com o fruto da vida Será que nunca te falaram que fruta pôde não enche barriga? Você fala que não tá germinando lá parada, se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a pasta na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar, solita frente, olha o rap crescendo Minha semente já até germinou dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi no barulho de ninguém na filha Você que veio meter é um louco Digo porque ele se pôr a filha Só porque ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar Salvador Nossa família é tudo o que nós temos E se você não cita, você não dá valor Eu tenho minha disção Então você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou procurando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou pra dele Você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa c*** de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa c*** de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi a linha de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retar Eu te levo uma retada do tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sagaz AEMC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que vocês roubam rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus Ah, que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro Cala o sabor que engole o choro Ué, ué, ué Aham, aham Ué, ué Ué, ué Qual que é a vida? Tá ligado que minha rima é de primeira É o megaladum Pra mim é o vassadinho Eu vou matar esse bicho Alimentar a fama inteira Alô, alô, pai de graça Meu amado que você aumenta o clima Realmente é o megalodente Porque é o que eu tenho de ser Se você não tem de rima Alô, 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 alô E aí, a gente vai ver o que eu faço É o que eu faço, é a KSF style E você sabe como é que é O santo não dá rima em uma Tem na época do Neymar e do Perê E aí, minha verdadeira E você é uma kSF Uma vez que o Orochi parou de rimar E encerrou a carreira Alô, alô, alô Eu sou cruel, o lance é a cabeça e vejam o Samuel Vamos ver, vamos ver, vamos ver o João do Flore Vira você Vira você Conhecido como Mr. Ninguém Eu venho e faço show, não foi o nego, tá com a intensa do meu povo Esse é o Pelé, pra fazer dele foi, quando saiu descobriu que ele quer o povo Por isso por nós, vou fazer a minha rima na cabeça igual tu Muito legal, meia hora de aventura, acha que tá em casa? Essa que é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós quebramos a forma de perna E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas você tá afoito Rimo pra desgraça, essa punch é graça O campo do Jota, eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer, eu vou ter critério Vai tá os mamonas, vai tá o JP E o Rafa Moreira, você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo estoura nessa praça E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira O Jota, morto, com mamonas assassinas Um bairro vivo junto com o Rafa Moreira Começou a acompanhar agora? Então cola com nós aqui no Rimas Elaboradas Que a gente vai mostrar um pouco pra vocês Das rimas antigas que não foram vistas Talvez eu esteja nesse vídeo Ou não Vai saber Talvez sim, talvez não Eu sou o mero apresentador Então é o seguinte Cola com nós aqui Porque tá difícil Só que tá complicado E a gente vai cada vez mais crescer E a gente precisa de você Você desceu o like no começo do vídeo Eu não falei nada Porque vocês já estão acostumados Não fez também? Faz agora Desce o like aqui Pra ajudar a gente na Então bora de vídeo Muita atenção para esse momento É nó